Por favor, Bola. Você tá com fome e confuso? Quer comer alguma coisa? Ah, o importante é que vocês quiserem me dar um presente pra mim, comprando pra mim lá no shopping, tudo bem, eu agradeço. Não, mas deixa, ele quer comer alguma coisa. Comer, comer. Eu quero comer 11 cachorros, 11 cachorros quentes. 11, tá. E outro copo de refri, né? Caralho, você quer comer o quê? Eu quero comer 11 cachorros. Você não almoçou? Já almocei. Porra. Já almocei. Você é um saco sem fundo, velho. É porque meu metabolismo é forte. Ah, o teu metabolismo, entendi. Tô vendo pela sua barriga. Puta que... Depois eu que engordo ainda, cara. Você tá em Taubaté também ou não? Ah, Taubaté é de nada, deixa. Tá grávida em Taubaté. Vamos falar do iFood, né? Tá na mão já, ó. Tá na mão, ó.